Viva a energia única do maior Riveillon do Brasil! Venha para o Festival Virada Salvador! Cinco dias de festa, mais de cem horas de música e super atrações! Ivete, Anitta, Alok, Leo Santana, Bel, João Gomes, Baiana System, Daniela Mercury, Saulo e muito mais! Festival Virada Salvador! Cada momento é uma celebração! 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, Boca do Rio! Entrada gratuita! Prefeitura de Salvador! Tchau, tchau!